Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. Pessoal, não se esqueçam, cliquem no gostei que isso ajuda mesmo muito o canal, comentem o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser falando sobre mais valias. Na verdade, esse vídeo vai ser feito sobre um comentário que fizeram no último vídeo. O que é mais valias? Mais valias é o diferencial, por exemplo, uma pessoa compra agora uma casa por 50 mil euros. Faz obras e depois vende essa casa por 80 mil euros. A mais valia nada mais é do que o valor que você vai ter que pagar ao Estado, ou seja, você vai ter que declarar depois no IRS, que comprou por 50, vendeu por 80. A mais valia será um valor de 50% sobre o diferencial, ou seja, comprou por 50, vendeu por 80, 30 mil. A metade de 30 mil, 50% que tem que ser dado ao Estado, 15 mil euros. Porém, há vários fatores que você tem que se colocar aqui. Eu vou tentar falar isso bem rápido, rápido para não alongar muito o vídeo. Mas, o primeiro ponto que eu tenho que explicar é, pode ser feito como particular, o que eu não recomendo muito, ou como empresa. Falando um pouco, então, sobre particular. Um particular, como eu falei, são 50% do diferencial entre compra e venda. Porém, há sim alguns gastos que poderão ser colocados aqui para diminuir, por assim dizer, esse diferencial. Por exemplo, IMT é um dos diferenciais. Outros diferenciais, em relação à obra, para um particular, nem tudo poderá entrar como custo, ok? Eu sei que algumas obras que valorizam a casa podem entrar, mas isso terá que se ver com o contabilista, o que realmente entra ou não. Não é a totalidade. Mas vamos supor que você fez uma obra de, sei lá, 15 mil euros, só 5 mil é deduzido. Portanto, no total, só 5 mil euros que você vai poder deduzir. Ou seja, você gastou 65 mil euros, mas perante o Estado, você só pode justificar 55 mil euros. Vendeu a casa por 80, vai dar um diferencial de 25 mil euros, portanto, 12.500 é para o Estado, ok? Mas, assim, isso falando de uma maneira bem grossa e rápida, é mais ou menos isso. Lembrando que, se for o caso, por exemplo, de você comprar e depois reinvestir em outra casa para habitação permanente, ou seja, agora vamos recolocar, eu construí essa casa em 2015, hoje eu vendo ela e o diferencial que eu gastei e que eu vendi foi 100 mil euros. Entretanto, eu quero comprar outra casa, para eu morar, claro. Se eu gastar na totalidade esse dinheiro todo, eu já não precisaria pagar mais-valia, porque eu reinvesti esse dinheiro numa casa para minha habitação permanente. Lembrem disso, se for para casa para um lugar, uma segunda habitação, não é válido isso que eu estou a dizer, ok? Pronto, como eu falei, falando assim de grosso modo, basicamente é isso. Também aqui, eu vou sempre lembrando coisas e vou falando, também aqui é outra questão que é a mais-valia e a menos-valia. O que é a menos-valia? Você compra um imóvel por 50 mil, gasta 10 mil, entretanto não consegue vender por 60, vende por 50 mil. Você teve um prejuízo de 10 mil. Tecnicamente falando, você não vai ganhar nada com isso. Além do prejuízo, o Estado não vai te dar nada com isso. Porém, se você teve um outro negócio e nesse outro negócio você teve uma mais-valia, esses 10 mil vão ser abatidos ali, ok? Isso já é uma outra situação e é para quem faz vários negócios. Ok, agora, se for uma empresa, isso foi o caso de se for algo particular. Se for uma empresa, deixa eu ver se você ainda está aqui a gravar, está a gravar essa senhora. Se for o caso de uma empresa, aí já muda completamente de figura. Por quê? A empresa, tecnicamente falando, não vai pagar a mais-valia, a empresa vai ter que pagar IRC, que é o imposto para uma empresa. E o IRC é 25% sobre o lucro. Primeiro ponto e muito importante que eu tenho a falar, uma empresa compra um imóvel por 50 mil, gasta 15 mil euros em obras, gasta com imposto de selo, gasta com IMT, gasta com seja o que for, tudo isso entra com gasto. Portanto, você comprou, vamos colocar o mesmo caso que eu falei naquela hora. Você comprou uma casa por 50 mil, gastou 15 mil entre processo e obras, o valor da casa vai ser de 65 mil euros. Você vendeu por 80 mil, o teu lucro, nesse caso, será de 15 mil euros. Portanto, o que você pagaria, nesse caso não é mais-valia, é IRC, o que você pagaria de IRC seria 25% sobre esse valor dos 15 mil euros, ok? Porém, uma empresa, é uma coisa muito importante se falar aqui. Empresas, há várias maneiras, há várias coisas que você pode colocar como gasto e, de certa forma, legalmente, fugir de pagar isso. Eu não estou aqui falar coisas, sei lá, tipo ilegais de fazer, não. Estou falando coisas legais. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu posso comprar um carro, usar esse carro para mim, mas é um carro da empresa, portanto, esse custo é da empresa. 15 mil euros que eu tive de lucro, ok, comprei um carro de 14 mil euros, mil euros que eu vou ter que pagar o IRC, portanto, 250 euros que vai ser o valor que eu vou pagar. Comparado com 12 mil e 500 euros, 250 euros é um valor bem diferente. Pessoal, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. No caso de uma empresa, há sempre a situação do IVA. Ou seja, o IVA é um imposto que se paga sobre todas as vendas que se fazem. De qualquer forma, uma empresa que seja para compra e venda de imóveis, pode e deve, com certeza, nesse caso, pedir isenção de IVA. Para esse caso específico, é possível pedir isenção de IVA, ok? Uma pessoa que vai fazer uma situação como essa, convém sempre falar com um bom contabilista e, eu volto a dizer, um bom contabilista que ele escreve todas essas dúvidas, ok? Claro que a empresa seria para quem faz vários negócios, ok? Empresas, há muitos... Está passando aqui um carro, deixa ele passar para não fazer barulho. Bom, como eu falei, empresas é para quem faz vários negócios. Se fosse um negócio, muito provavelmente não vai valer a pena, ok? Mas pronto, olha, sobre esse assunto, espero que seja assim mais ou menos sanada a vossa dúvida. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, ok? Muito obrigado por tudo, pessoal, e tchau! Até o próximo vídeo, pessoal!